Fala ae galera do youtube, todos gostos do vídeo, desculpa pela demora de postar vídeo, mas posto tudo aqui pessoal, não posto tudo reais. Fala ae galera do youtube, é bem legal mesmo, essa aqui não é a linha de soft touch 1 e 1 e 2, agora lançou 3 pessoal. Se vocês quiserem baixar vídeo pessoal, hoje ta o vídeo aqui ensinando, vou deixar no primeiro discurso que vocês baixarem essa parte aqui, que vai estar aqui de poucos, e vai estar pesando uns 6gb e coisa assim pessoal. Ai vocês vão abrir essa parte que eu terminar de baixar pessoal, eu vou deixar todos esses artigos ripados aqui, eu vou mostrar do ultimo até o primeiro pessoal. Vem aqui e sobe até aqui em cima, peguei do primeiro aqui e marca até aqui em baixo, vai de cima. Vou chegar ao ultimo, tem várias partes ripadas. Aqui vocês vão botar o botão direito aqui pessoal, e vão extrair aqui, mas depois que você terminar de extrair pessoal, vocês vão ser mais um item. Se você tiver Windows 7, vai precisar de um item já para extrair a item, se você tiver que extrair a item, você vai ter direito de extrair aqui pessoal, aí vai ter uma faixa. Antes de você tirar tudo, é... DamiKiss no Windows 7, eu vou fazer um DamiKiss no Windows 7. Eu vou fazer um DamiKiss no Windows 7, eu vou fazer um DamiKiss no Windows 8, mas você tem Windows 8, 1, 10, e não precisa de nenhum programa, só basta dar 2 cliques pessoal. Eu tenho Windows 10, então, 2 cliques, é aqui pessoal. Mas isso você passa aqui, eu vou fazer um DamiKiss no Windows 8, 1, 10, e não precisa de nenhum programa. Diretor que vai escalar o jogo, vai dar o next, aqui isso de marca de bota e marca de cima, é o next, install. Eu não vou escalar porque eu fiz, eu tenho que escalar numa publicidade. Ah, não vou escalar porque eu tenho muito o que eu quero ver aqui. Fazer mais um Benderon, eu vou abrir ela. Vou vir no escape, abre a parte a parte de baixo. Porque esses dois arquivos daqui é próximo. Fecha. Vendo o ensaio de treinagem de trabalho, dobro do direito, abrindo a foto do arquivo. Coloca o IPP. E os dois brindos daqui. Mata essa caixinha e continua. Pronto. Feito isso, pode fechar. Vendo o atalho do vídeo de treinagem do desktop, dobro do direito mesmo, menos propriedade. Compatibilidade. E marca o bota das suas problemas como a administradora. E vai encabar muitos outros. Você vai estar assistindo o checkbook do seu Facebook. O link. Botar o ai pessoal. Tem um novo livro. Mas eu deixo de uma descrição. Certinho, pessoal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muita obrigada, pessoal. E vocês vão ajudar a mexer. Chegando o vídeo para os vídeos. Com um agradecimento, pessoal. Valeu. E até a próxima. Até o seu apoio. E não se esqueça do like. E se inscreva. Tchau, tchau.